Tem que estar alegre, né pessoal? Porque o que eu vou trazer aqui agora é que vocês não viram em lugar nenhum, é nada mais nada menos e é algo revolucionário que vai chegar pra ir abalar o mercado, né? E Movitalk, guarde esse nome, galera, guarde esse nome, tem que ficar muito feliz porque é algo surreal que a gente vai trazer pra vocês aí. Então fique comigo até o final que vocês vão entender, né? Quem não quer fazer parte do trade imobiliário é algo novo, é isso mesmo que vocês ouviu, né? Então vamos ver um dos benefícios aqui, olha que bacana, né? 30% mais 5% vai voltar no projeto, vai injetar e o negócio vai explodir, né? Então olha aqui, pra quem fazer Holder, o Holder, galera, olha o benefício, o investidor tradicional vai fazer toda essa fileira aqui, né? E o Holder não, o Holder ele segurou o projeto, vai ter injeção, o negócio vai explodir e aí é onde ele vai ganhar dinheiro. Então esse aqui é muito beneficioso, muito vale a pena, né? E o Tokenomics aqui, 1 bilhão de tokens, 60% queimado no lançamento, né? 30% de liquidez e 10% de marketing, isso aqui é surreal, tá? Isso aqui passa muita credibilidade mais ainda, porque eles estão mostrando tudo o que tá acontecendo no mercado e tá tendo muita queima, hein, galera? Distribuição de taxa, olha que bacana, 5% para a carteira do projeto, 3% para o pool de liquidez, né? E 3% pra carteira de marketing, né? E 1% para o Tokibus, então quer dizer, olha o que estão acontecendo. Você está de fora, galera, não fique de fora um projeto desse. Lembrando, não é indicação, cada um tem que tomar a sua decisão, apenas trazemos conteúdo de qualidade para o canal. E aí, expansão do projeto, ó, 50%, que bacana, né? Gráfico de liquidez, 30%, marketing mais físico, 5%, desenvolvimento e desenvolvidor. Então isso aqui é tudo o que eles vêm trazendo e mostrando para o projeto. Mas agora vocês vão ficar comigo até o final. Vamos ver agora, galera, olha o Instagram deles aí, que projeto maravilhoso, sempre trouxe as informações que eles estão trazendo, estão postando, né? Então isso aqui é bom para você estar alinhando e entendendo muito mais, tá? Tem sorteio? Então olha que bacana, é bom você estar acompanhando para ver tudo o que está acontecendo no projeto, ó, tá? Entra a comunidade do Telegram, inscrição, mas aí você tem que estar dentro do Telegram deles, ok? Então olha o que sorteio vai ter aí, fique ligado, né? Fique ligado aí, galera. E olha o Twitter deles, então todas as informações eles trazem também no Twitter deles aí, tá? Olha aqui, é bom você estar acompanhando, então quer dizer, eles sempre trazendo notícias e informações aí, muito bacana isso aí, tá, galera? E o Telegram, faça parte do grupo do Telegram, tá? É lá que você vai ter todas as informações de primeira mão, né? E aqui, ó, compra agora, você pode estar comprando, tem o contato na BSSCAN, né? E compra agora, você vai clicar, vai direto para esse site que você pode estar comprando aqui, muito bacana, né? E dentro aqui também eles vão te alinhar do grupo do Telegram, tá? E aí, galera, que bacana isso aqui, ó, por que Movitalk? Movitalk se propõe simplificar, democratizar. Pessoal, o CEO desse projeto é algo magnífico, é um cara que tem muito conhecimento por trás desse setor imobiliário, né? E construído na rede Binance Smart Chain, a nossa proposta é facilitar o acesso ao investimento imobiliário através de criptomoedas, o Nini Investidores, né? E a nossa experiência do mercado. Então é algo surreal isso aqui. Em breve, listagem grandes, plataforma aí, tá, pessoal? E olha aí quando lançou, que estouro bacana que deu, né? Olha a imob, né? Agora deu essa queda normal, mas aí que ela é recém lançou, pessoal. Imagina essa moeda daqui a um ano, quem comprou agora. Então agora ela tá super barata pra você estar entrando bonitão. E o pessoal tá comprando bacana aí, né? Tá na poconha aí. Então fique ligado aí que essa moeda pode explodir, pessoal, tá? E olha aqui, ó, pagamento de imóveis e serviços com criptomoeda, invista em treino imobiliário, tá? E lucro junto com a empresa. Então é bom você estar lendo isso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas pagamento assim, como assim? Você pode realizar pagamento de imóveis através de token, né? Imóvel, olha que bacana. Você pode estar comprando, vendendo, né? E invista em treino imobiliário. Através da nossa criptomoeda você lucra com o treino imobiliário. Você adquire token e nós fazendo todo o resto com a sua... Com a nossa expertise comprovando. Compramos e vendemos imóveis compartilhando lucro com você, né? Então olha que bacana. E lucro junto com a empresa, se torna sócio investidor. E todos os detentores de token têm acesso a vantagens. Então olha que projeto magnífico, né? E o mercado imobiliário cada dia crescendo mais, né? Movimento a 200 trilhões aí, o que equivale aproximadamente duas vezes aí o PIB global, né? Então isso aqui é muito bacana. O setor imobiliário brasileiro, movimento de 170 bilhões de reais no ano, né? Então pra você ver aí. E com o imóvel token você se torna sócio investidor. Então olha aí, ó. Participe do lucro, né? Quem tem imóvel que tem acesso a vantagens exclusivas. Olha que bacana, né? Token como meio de pagamento. Poderá comprar e vender. Então isso aqui é um dos poucos projetos aí. E das grandes vantagens que tem de você segurar essa moeda. Participação do lucro de taxa. Lucro com pequenos arquitetônicos desenvolvidos no metaverso. Então isso aí é só um pouco. E a vantagem de ter imóvel e token? Olha aí, ó. A empresa A e B não tem o que a imóvel tem. Então investir em imóvel, sem burocracia, comprar ou vender imóvel com criptomoeda. Olha, nós temos. Investir em imóvel sem conhecimento. Nós temos essa oportunidade, né? E construção e investimentos tradicionais. Então todos os outros benefícios tá tudo aqui, né? Lastreado em uma empresa real. A imóvel será distribuída um bilhão de tokens, onde seus detentores irão participar do lucro do projeto. E terão inúmeras vantagens a utilizá-los, né? E com a vantagem de você lucra. Olha aqui as vantagens, né? Do trade imobiliário. Iremos compartilhar tudo isso com você. Iremos fornecer uma valorização real de tokens de 7% a 15% do lucro, né? Serão destinados para a compra de tokens, onde o mercado garante uma valorização. Olha que bacana. Investimento imobiliário. Como comprar ou vender, né? Desconto na compra de imóvel. Taxas. Entrada de novos investidores. Distribuição. Então isso aqui é um dos poucos aí que eles vêm trazer. E aqui o CEO do projeto. O que me chamou a atenção é o CEO, um cara que tem muito conhecimento, né? O Fernando aí. E formado em administração de empresa, especialista do mercado imobiliário e atuante com mais de 10 anos em construção civil, né? Então é pessoas aí que tem do ramo de conhecimento. E o Dr. Jorge Luiz, né? Médico, graduado em tecnologia blockchain, criptomoeda e finança digital. Então você aí já vê o conhecimento aí das feras que estão por trás, né? E o Eder também, diretor de marketing, de expansão aí, ó. Diretor de marketing, graduado em jornalismo. Especialista em marketing em canais digitais. Então ele sabe o que está fazendo, né? E aqui a gente trouxe o Tokenomics aí. Distribuição de taxas de compra e venda, todas as informações aí. E o roadmap, né? Que é muito bom pra você ver, ó. O que que tá acontecendo aí. Listagem de panqueque, início de campanha, todas as informações aí. Ah, eu quero saber mais. Entra agora mesmo no grupo do Telegram. A gente passou. O grupo do Telegram é esse aqui, ó. Mais de 4 mil membros. 400 pessoas online aí, né? Então é lá que vocês vão ter toda a informação aí. E o Telegram, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse aí é um vídeo muito top. E os links tudo abaixo do vídeo aí. 3 da Araújo na área. Valeu!